Os exemplos sempre falam mais alto do que as próprias palavras. Se você quiser melhorar um ambiente, ter mais gentileza e alegria ao seu redor, comece por si mesmo. Cumprimente as pessoas com sorrisos. Elogie alguém. Segure a porta para outras pessoas. Doe livros e brinquedos que você não usa mais e chame seus amigos para fazerem isso juntos. Sempre agradeça as pessoas que te ajudam. Ouça seus familiares e amigos com carinho e atenção. Tenha atitudes que falem por você e que sejam um exemplo positivo para todos ao seu redor. Esses exemplos têm força para tornar a vida mais leve, gentil e feliz. Vamos juntos espalhar bons exemplos?